Leia nesta terça-feira na Gazeta do Sul. Concurso da Prefeitura de Santa Cruz é alvo de denúncias de irregularidades e o gabarito oficial das provas pode ter vazado. Técnicos verificam a exploração predatória de areia no rio Jacui. E no mix de amanhã, Teatro Amador apresenta espetáculo. Leia estas e outras notícias no Jornal Impresso ou nas versões digitais da Gazeta do Sul.